Boa noite, Jesus. Hoje vamos orar pelas mães que estão com o coração aflito, que estão angustiadas por causa das decisões dos filhos. Talvez seu filho esteja longe dos caminhos de Deus. Talvez você esteja vendo seu filho, sua filha, caminhar para o abismo. Talvez quem sabe você esteja percebendo que alguém seduziu a sua filha ou seduziu o seu filho quase que hipnoticamente. Você não consegue mais reconhecer seu filho, sua filha e suas ações. Talvez seu filho durma ainda debaixo do mesmo teto que você e você veja ele apenas em videogame, celular. Quem sabe você esteja acompanhando a sua filha com uma baixa autoestima, muito forte, não quer sair para nada. As coisas que ela se alegrava em fazer agora não se interessa mais. Tantas situações, tantas circunstâncias difíceis. Quem sabe você esteja vendo seu filho bebendo com más companhias. Você sabe que as coisas estão erradas. Você vê seu filho que você criou na igreja longe de Deus. Longe dos caminhos do Senhor. Seu filho não quer mais saber de igreja, não quer saber mais de nada. Nós vamos orar hoje por você, querida mãe. E eu vou dizer uma coisa para você. Somente a eternidade revelará o que o mundo deve às orações de mães piedosas. Querida mãe, não desista nunca do seu filho. Eu sei que você não vai desistir. Mas eu também sei que cansa. Eu também sei que é difícil. A gente fala, conversa. Olha quanta tristeza, quanta dor, quantos problemas, quantas dificuldades. Parece que é um problema atrás do outro. Calma. Calma em nome de Jesus. Nós vamos clamar, nós vamos orar. Você pode declarar que o seu filho pertence a Jesus. Você pode escrever nos comentários hoje. Meu filho pertence a Jesus. Essa é a chave espiritual. Além do seu pedido de oração nos comentários, você pode declarar. Meu filho ou meus filhos pertencem a Jesus ou pertencem a Jesus. Seu filho pertence a Cristo. O diabo está tentando tirar seu filho de você. E tentando tirar seu filho de Jesus. Mas ele não vai conseguir. Nós vamos clamar, orar, pedir, interceder. Você sabe que o amor de Deus, o único amor comparável ao amor de Deus é o amor da mãe. E o teu amor terá um poder de atração do teu filho. Filho que você carregou no ventre. Deus está vendo a tua dor. Deus está vendo a tua aflição. Eu tenho um convite especial para você, que é a mãe. Hoje, fixado nos comentários, também na descrição do vídeo, tem um link para você participar da Semana dos Pais Cristãos. Ali, nessa semana, nós vamos abordar muitos temas. Nós vamos tratar a questão do resgate de filhos adultos para os caminhos de Deus. Se esse é o seu caso, você deve fazer sua inscrição nesse evento. É 100% online, 100% gratuito. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Serei eu ministrando todos os temas. Nessa semana, a gente vai trabalhar os principais erros que os pais cometem ao lidar com essa nova geração. E são erros muito sutis, mas que causam grandes efeitos na vida desses jovens, dessa geração digital. E a gente, detectando esses erros, a gente vai conseguir arrumar as coisas. Nessa semana, nós teremos abordagens neurocientíficas, para que você tenha um diálogo de reconexão com a sua filha e com o seu filho. Nós também vamos trabalhar o excesso de celular em todas as idades. Como lidar com isso? A questão da autoestima de adolescentes e jovens e outros temas. Esse é o maior evento de educação cristã do Brasil. E ele é gratuito para todos, inclusive para você. Nada pode impedir você de descobrir técnicas neurocientíficas e técnicas bíblicas para alcançar o que você não está alcançando na educação do seu filho. Nós vamos resgatar essa geração para Cristo. Nós não permitiremos que o inimigo leve nossos filhos de nós. E você vai participar desse evento, querida mãe. Você é pai? Também pode. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos a participar, a se envolver. Você vai clicar no link que está na descrição. É muito rápido, muito simples, fácil. Qualquer pessoa consegue. Você vai colocar o seu primeiro nome e o seu melhor e-mail. Depois disso, você vai falar, quero participar, clicar. Você vai cair numa página de inscrição, só colocar o nome e e-mail e quero participar. E aí depois você vai clicar no botãozinho do WhatsApp. Vai participar de um dos nossos grupos do WhatsApp. Serão milhares e milhares de pessoas. É o maior evento de educação cristã do Brasil. E você é minha convidada especial. Eu sei que o seu coração está aflito. Eu sei que existe angústia e dor. Mas nós vamos, pelo poder de Deus, agir. Pelo poder de Deus, nós vamos resgatar nossos filhos. Se você está aqui no Boa Noite, Jesus, você é minha convidada. Então, nós vamos orar ao Senhor. Certos de que Deus cuidará dos nossos filhos e filhas. E que Ele nos dará sabedoria para alcançarmos o coração deles. Posso contar com a sua participação? Seu filho pode contar com a sua participação? Deus pode contar com a sua participação? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? É hora de lutarmos com as armas certas. E salvarmos verdadeiramente nossos filhos. Deus abençoe você, querida mãe. Nós vamos orar pelo teu filho agora. Aliás, nos comentários, você já colocou, meu filho pertence a Jesus. Coloque o seu nome, um tracinho e o nome do seu filho do lado. Da sua filha ou dos seus filhos. Aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a Deus pelos seus filhos. Há uma corrente de oração acontecendo para todas as mães e pais que realmente estão intercedendo e preocupados com seus filhos. Nós vamos clamar a Deus agora. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos orando agora para que o Senhor acalme o coração dessa mãe que está aflita. Esse filho que está indo longe, esse filho pródigo, esse filho que está aparentemente perdido, essa filha que tem rebeldia no coração, esse garoto que está com vício em celular, problemas na área da sexualidade. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, resgate esse menino, essa menina. Pode ter cinquenta anos, sempre serão nossas crianças. Por favor, Senhor, mostre para essa mãe que o Senhor está à frente. Mostre, Senhor, que talvez muitas das angústias e dificuldades que essa mãe sente no coração poderão ser encaminhadas na Semana dos Pais Cristãos. Que o Senhor derrame uma bênção única e especial para cada mulher, cada mãe, cada avô e avó, tio e tia, que estão preocupados com a salvação dos seus queridos. Bondoso Pai, unja-nos nessa semana especial, para que o inferno não tenha poder sobre as nossas crianças. Entregamos tudo em tuas santas e boas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Se você desejar, você pode compartilhar esse vídeo, levar esperança para mais e mais pessoas. Será um prazer perceber que você está trabalhando junto conosco para alcançarmos mais pessoas, para alcançarmos mais filhos para a eternidade. Um grande abraço a você. Quero te encontrar amanhã às 15 para as 6 da manhã no Bom Dia Jesus. Tá bom? Aqui mesmo no YouTube. Fique agora com 4 minutinhos de música cristã instrumental para ter sua comunhão com Jesus antes de dormir. Um grande abraço e até amanhã. Fique agora com 4 minutinhos de música. 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 Fique agora com 4 minutinhos de música.